E o presidente da Argentina, Maurício Macri, chegou ao Brasil nesta terça-feira para se reunir com o presidente Michel Temer para tratar de assuntos comerciais entre os dois países. Esta é a primeira vez que o presidente argentino vem ao Brasil como no cargo de presidente desde que assumiu a posse, desde que tomou posse em dezembro de 2015. A Argentina é um grande parceiro comercial do Brasil, está entre os três maiores países que fazem relações com o país. No ano passado, ficou em terceiro lugar na lista dos principais destinos para onde o produto brasileiro foi exportado. Na pauta da reunião com Temer, Maurício Macri deve discutir alguns entraves que tem entre os dois países para facilitar o comércio entre ambos. Um deles diz a ver com as barreiras fitossanitárias e um outro mais importante tem a ver sobre o tempo para a emissão de licenças não automáticas de exportação de produtos brasileiros para a Argentina que nos últimos tempos tem causado entraves no comércio entre os dois países. De acordo com assessores do Planalto e do Ministério das Relações Exteriores, ainda é preciso haver um diálogo mais aberto entre os dois países para melhorar o comércio bilateral.